E aí galera, Gamer do Meio, no site do meu PS4, tá bem ligado aqui no meu canal no YouTube, beleza galera? Aqui quem fala, Nuberto, eu tô trazendo mais um vídeo. E nesse vídeo, galera, eu quero comentar um pouco sobre o que aconteceu com a PSN, cara, que ela não tá conectando desde o Natal. Vamos comentar aqui sobre isso. Primeiramente, eu queria dizer o que houve pra depois a gente falar aí como resolver, né? Porque em alguns lugares já voltou e algumas pessoas não voltaram, mas tem uma solução ali pra ver se volta ou não, tá? Então, primeiramente, vamos ver o que aconteceu, né? No dia 24, tá? No Natal, o Lizard Squad, eles se nomeiam aí, Lizard Squad, eles derrubaram a PSN com um ataque de DDoS, né? Eles fizeram acesso simultâneo ao servidor e resultou aí na queda da PSN, tá? E muita gente começou a reclamar que a PSN não tava conseguindo conectar e realmente ela ficou inacessível esse tempo todo, né? Até chegar ao ponto que a Sony realmente desligou alguns servidores pra proteção dos próprios servidores, né? Então, muita gente reclamou que a Sony não tinha um sistema de proteção muito bom, né? Pra se livrar disso, né? De se livrar de um ataque de DDoS. Só que primeiro, cara, ataque de DDoS, nenhum servidor no mundo está protegido a isso, tá? Por quê? Nem a NASA, nem o governo americano consegue escapar disso, que são servidores ultra protegidos contra qualquer tipo de hacker E mesmo assim, eles estão sujeitos a isso. Basta uma dedicação muito grande de um grupo pra fazer o acesso, pra fazer um ataque de DDoS, né? Mas primeiro, obviamente, existem servidores que são mais protegidos, né? Eu vou dar uma explicação básica aqui que pode ser que muitas pessoas consigam entender o que eu tô querendo dizer. Você tem a porta do seu quarto, tá? A porta do seu quarto aí, vamos dizer que ela tem meio metro ali de largura, né? Pra que você possa conseguir entrar tranquilamente. Você consegue transitar por ela tranquilamente, né? Só que, se duas ou três, quatro pessoas tentarem entrar na sua porta ao mesmo tempo, o que que vai acontecer? Ninguém vai conseguir entrar, né? Uma das pessoas vai, quando for entrar na porta ali, ela vai bater e simplesmente não vai conseguir ter acesso ao seu quarto, né? Então, o que que acontece? Você vai ter que dizer, ó, tira duas, três pessoas aí pra elas entrarem e ela vai conseguir entrar normalmente, né? Mesma coisa foi com os servidores da Sony. Vamos dizer que a Sony tem uma porta aí gigante, de não sei quantos metros de largura, e cabem mais de mil pessoas, cabem mil pessoas entrando ao mesmo tempo, até o limite de mil pessoas. Mil pessoas conseguem entrar ali, se fizer uma fila assim, lateral, mil pessoas vão conseguir entrar. Só que, se colocar duas mil pessoas, como eu falei, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no seu quarto, né? As pessoas, quando forem entrar, simplesmente não vão conseguir. Elas vão bater ali e vão bloquear a passagem. Bloqueando a passagem, ninguém mais vai conseguir entrar, né? Outras pessoas que tentarem entrar e fazer o acesso, não vão conseguir. Isso aconteceu no servidor. A Sony, ela tem uma porta de acesso pros servidores, que qualquer pessoa consegue fazer, né? Você, logo na sua PSN, você tem o acesso ao servidor. E o que os hacks fizeram, simplesmente foi, se a Sony tem um milhão, a lei de acesso simultâneo, o limite para o acesso da PSN é um milhão, é só um exemplo, é um milhão, eles colocaram dois milhões. O que aconteceu? O servidor, simplesmente, não aguentou aquele acesso simultâneo, né? Muita gente não conseguiu entrar no servidor e ele caiu. Ele não suportou, tá? A Sony fechou a porta porque ninguém estava conseguindo entrar, estava uma bagunça. E foi isso que aconteceu, tá? Então, vamos, sei lá, colocar oito bilhões. E os hackers vão, um dia, mesmo que demore cinco, uma semana, eles vão conseguir colocar mais de sete bilhões, sabe? De alguma maneira, eles vão fazer com que vários servidores, computadores que são escravos deles, né? Por exemplo, ele tem um computador dele, já é um computador. E ele usa outros computadores como escravo. Ele cria computadores virtuais para atacar a Sony, sabe? Ele não precisa ter sete bilhões de computadores. Ele cria computador virtual, cara. Então, não existe servidor que seja protegido da TAC da DOS. Existem servidores que têm uma proteção, que têm uma porta maior. Mas proteção contra a TAC da DOS, infelizmente, não temos, né? Se um hacker for bem dedicado, ele vai conseguir, sim, acessar. Então, muita gente estava reclamando, dizendo que a Sony estava pegando aquele dinheiro da Plus e não fazendo nada. E, realmente, quem está perdendo mais com isso não é você que quer jogar o jogo. É a Sony e a Microsoft também que sofreu com isso. Eles perdem muito mais do que você. Por quê? Muita gente o dia todo compra jogo na loja deles, faz acesso na loja deles, compra filmes, acessa as redes. Então, eles estão perdendo dinheiro com isso, né? Então, o problema não é só com a gente. É muito mais com eles do que com a gente, né? Mas, enfim, do dia 26 para o dia 27, na verdade, na madrugada do dia 27, alguns servidores começaram a funcionar. Na verdade, no dia 26, o PlayStation 3 já estava funcionando. Pelo menos, para mim, eu consegui gravar um vídeo de COD, normalmente, e ele já estava funcionando. Só que, para algumas pessoas, não, né? E, na madrugada, já começou a voltar aí. Algumas pessoas descobriram como é que faz para voltar, etc. Se você tentar logar na PSN hoje, agora, no dia 27, às 1h da tarde, pelo menos na hora que eu estou gravando esse vídeo, você, quando entrar lá, pode ser que dê um problema de conexão, né? O que você vai fazer para que a PSN conecte no seu console? Primeiramente, você reinicia o seu modem ou roteador, tá? Se não conectar, você reinicia ali e verifica de novo. Se não conectou de novo, você vai fazer o logout da sua conta. Ou seja, você reiniciou o modem, logou de novo, putz, não funcionou. Então, desloga e loga novamente e vê se funciona. Se não funcionar de novo, aí sim você vai partir já para uma configuração avançada, tá? Se você, primeiramente, reiniciou o modem e não funcionou, fez o logout, login de novo da sua conta da PSN e não funcionou, aí você vai nas configurações de rede do seu console, seja Playstation 3 ou Playstation 4, e vai lá na parte de MTU, tá? Porque toda vez que a gente configura lá, você tem configuração fácil ou personalizada. Você clica em personalizada e ele vai passar lá DNS, servidor primário, servidor dessas coisas, né? MTU, proxy... Mas quando você chega na parte de MTU, você desce e configura o MTU de 1500 para 1473, tá? Você não deixa 1500, você coloca 1473, e aí você avança e faz o teste de conexão. Se não voltar, o que resta mesmo é aguardar, porque a Sony está voltando devagar lá e os servidores, ela não quer liberar tudo de uma vez para acontecer de novo de cair, e muita gente ficar reclamando e ela perder mais dinheiro ainda. Então, faz esse teste. Se voltar, muito bom, porque já está dando para jogar tranquilamente os jogos, não está dando lag nenhum, mas se não conseguir, infelizmente, a gente vai ter que esperar realmente, tá? Então, esses são os problemas aí da PSN, foi tudo isso que aconteceu, e essa é a solução para você conseguir conectar a partir de hoje, dia 27, né? Talvez aí a Sony hoje, dia 27, derrubar o servidor de novo, e aí qualquer coisa, eu atualizo vocês em outro vídeo. Mas por enquanto, está dando para conectar, mas se você não conseguir, tem essas formas aí de contornar o problema, né? Mas mesmo assim, se você não conseguir ainda, o que resta mesmo é esperar para ver se a PSN vai voltar daqui para segunda-feira ou terça, né? Que foi dito uma data aí, parece que terça-feira é a data máxima da Sony para que tudo esteja estabilizado, né? Mas por enquanto, como falei, façam esse teste do MTU ou reinicia o modem, troquem o servidor DNS aí, que com certeza ela vai voltar a funcionar, beleza? Bom, galera, basicamente é isso. Eu consegui trazer esse vídeo aqui para informar a todos vocês o que aconteceu com calma, né? Falar um pouco sobre os ataques da DOS aí, sobre os servidores, sobre como resolver tudo isso. Qualquer coisa, fala aqui nos comentários se já voltou ou não, se para você conectou normal, se você usou algum servidor DNS e funcionou, comenta aqui que vai ajudar bastante outras pessoas que estiverem tentando também resolver esse problema, beleza? Bom, galera, é isso. Fica com Deus, até o próximo vídeo. Um abraço e fui!